Olá, esse é um screencast que eu estou fazendo para mostrar algumas novas funções que a gente desenvolveu para o Blender em especial, na verdade, todas voltadas para a edição de vídeo dentro do Blender e a ideia por trás dessas funções é transformá-lo em um programa que seja a primeira escolha de alguém que vai editar vídeo por ser mais fácil, ter mais funções, ser mais adaptável e ser rápido então vem aí uma pesquisa em produção, a gente tem 3 vídeos aí na fila de 10 minutos para serem editados nos próximos 2 meses e a ideia é testar esses scripts fazendo a edição, ou melhor, planejando antes da edição mas enfim, entrar na edição já com essas coisas, essas funções bem à mão a ideia é tornar o Blender uma ferramenta bastante precisa na edição de vídeo como é o Cinellerra, por exemplo, que tem uma precisão suíça de frames na hora que você quer cortar na hora que você quer posicionar o cursor a ideia é que o Blender vire uma ferramenta assim aqui a gente já está usando a versão 2.66, que é a última versão lançada por eles na semana passada e eu vou dar uma olhada aqui nessas novas funções e também em algumas mudanças que a gente fez aqui de interface vamos passar primeiro por uma mudança de tecla de atalho que são algumas mudanças rápidas, mas que vão fazer diferença que é o seguinte o Blender tem como padrão o A para selecionar tudo, deselecionar, eu tirei o deselecionar e virou Alt A isso é bastante útil porque o Blender te deixa bastante perdido em várias ocasiões, quando você quer selecionar, deselecionar então é mais fácil você ter uma tecla para selecionar, outra para deselecionar e aí o Play do vídeo virou o espaço, que é o padrão de todos os editores de vídeo o Blender tem a funçãozinha Box Select, deixa eu dar uma duplicada nesse vídeo aqui afastar o Box Select é uma ferramenta que você usa para selecionar os vídeos na linha do tempo só que às vezes você tem alguns vídeos selecionados, mas você quer por exemplo, agora eu quero só esses dois vídeos daqui eu deixei uma nova função também, o Alt B que é um Border Select, que ele vai só selecionar os vídeos e deselecionar os outros que quando você não quiser isso, ainda não estou entrando nos novos scripts eu só mudei um pouco as teclas de atalho de funções que já existem no Blender e... salvo engano acho que foram essas, qualquer coisa eu me lembro aí no meio do caminho também ainda antes de entrar no script eu queria mostrar algumas mudanças para quem já conhece a interface de editor de vídeo do Blender vai reparar que aqui tem uma referência visual já ao tamanho de render que a gente está usando e a taxa de quadros por segundo isso porque é bastante útil ter isso aqui à mão e conforme você está editando você lembrar como é que é o seu projeto ou não tem uma informaçãozinha ali a mais e também tem uma informação da qualidade do render que a gente vai dar saída então isso aqui é atualizável, repara que conforme eu mexo aqui ela mexe ali né e aqui embaixo também eu copiei algumas funções, alguns botões e janelas daqui dessa timeline porque a ideia é que essa timeline seja, enfim, que a gente não use mais ela porque tudo que ela faz aqui, ela foi incorporada com funções aqui dentro e as partes importantes que são saber onde está o frame inicial, onde está o frame final onde está o frame atual, que é esse aqui elas foram copiadas para essa interface de cá além disso, eu coloquei uma referência em timecode para o começo da nossa linha do tempo aqui e para o final então no caso fica fácil de saber que a linha do tempo nosso vídeo tem 2 minutos 17 segundos e 9 frames tá essa referência daqui está voltada para os vídeos de cá por exemplo, esse vídeo aqui começa no zero, termina no 2,17 e a duração dele é de 2,17 já esse aqui tem a mesma duração, mas ele começa no 39 segundos, vai até o 2 minutos e 56 e se eu arrastasse ele para cá, por exemplo, essa informação seria atualizada ele teria 1 minuto e pouco, terminaria nos 2,8 são informações bastante úteis de ter à mão a sincronia do vídeo e a inserção de keyframe automático eu coloquei aqui também, porque como eu disse, a ideia é tirar essa janela daqui deixar uma coisa menos, porque essas coisas a gente simplesmente usa uma vez ou outra deixa ali habilitado ou não e pronto o AVSync provavelmente sempre vai estar, para a gente que é editor de vídeo, sempre vai estar habilitado então vamos deixá-las aqui e as outras funções que seriam de iniciar a linha do tempo ou terminar a linha do tempo que são parte dessa janela aqui, foram incorporadas aqui dentro então para mostrar aqui, esse é o nosso scriptzinho, vou isolar ele chama Velvet Goldmine, ele ainda está em fase experimental, como eu disse ele vai ser usado em produção já, já está bastante funcional mas ele tem alguns erros, talvez próprios do próprio Blender porque às vezes a gente começa a mudar de tela, começa a editar vídeo ali em cima e ele perde a referência da linha do tempo, acho que isso é um problema do Blender mas de qualquer forma, vai ser uma conversa com os desenvolvedores da Blender Foundation mesmo para tentar deixar isso aqui bastante redondo e publicar daqui a uns dois meses quando acabarem os projetos então vamos dar uma passadinha rápida aí os primeiros atalhos que eu criei aqui, que são novas funções seriam navegar pelas principais telas do Blender telas do Blender que são diretamente, ou seja, de animação a gente vai usar principalmente para fazer texto esse é o Compositing, principalmente para tratamento de imagem Motion Tracking, para Motion Tracking de câmera estabilização de imagem e às vezes fazer máscara tem uma tela de propriedade que eu sempre aconselho as pessoas a criar porque está tudo mais fácil de acessar as duas coisas aqui rapidamente e voltar para a linha do tempo embora aqui mesmo o Blender tenha algumas ele possa navegar por essas telas aqui por padrão ele já tem esses atalhos feitos mas às vezes a gente quer mudar todas as janelas de uma vez só em vez de dar Ctrl para o lado e ficar tentando achar essas janelas ou mesmo descer por elas aqui então essas são as primeiras funçõezinhas vamos entrar agora nos atalhos propriamente ditos já falei do Border Select novo, que ainda não é uma função nova e a partir daqui são tudo coisas novas então, primeira funçãozinha nova se refere a corte dos vídeos vamos selecionar esses dois aqui para mostrar o padrão do Blender na hora de dar o corte é você põe um K aqui e faria um outro K aqui, por exemplo, se eu quisesse tirar esse buraco isso faz muito sentido se você quer fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui agora no caso aqui, essa é uma trilha de áudio mas digamos que eu quisesse cortar uma fala, deixar ali e voltar mais para frente isso faz muito sentido mas muitas vezes o que você quer não é bem isso o que você quer, por exemplo, é simplesmente cortar e eliminar o resto na hora que você faz esse corte, o Blender vira e mexe ele seleciona aqui, deixa selecionado lá você nunca sabe qual vai ser a parte que vai cortar além de tudo, eu esqueci de mencionar então deixa eu voltar um pouquinho rapidamente antes, duas coisinhas que são novas funções como eu disse, eu fiz o corte aqui, digamos que eu queira deletar essa parte o Blender por padrão sempre me pergunta sempre me pede uma confirmação se eu quero realmente deletar eu tirei essa confirmação da programação porque ela começa a deletar uma coisa que a gente vai fazer direto, direto, direto todas as vezes e se ele ficar perguntando toda hora, isso vai ser um pouco irritante então agora apagou, apagou e se quiser voltar, Ctrl Z que seria o comportamento esperado, na verdade, do programa a mesma coisa vale para quando a gente cria uma metastrip ele simplesmente agora cria ele não pergunta se você vai criar ou não porque se você quer criar, é bastante certo que você vai criar talvez você não queira desfazer a metastrip porque você vai estar no meio de uma edição complexa, por exemplo aí tudo bem, faz sentido ele perguntar eu deixei, mantive esse questionamento de você quer realmente desfazer a metastrip isso é importante, agora para fazer ou para apagar o vídeo não importa então voltando aqui na nossa seleção eu estava dizendo o seguinte a gente normalmente tem um vídeo aqui que a gente vai querer cortar de uma vez seja para a direita, seja para a esquerda então essas novas funçõezinhas elas servem para cortar a esquerda ou vou voltar aqui cortar a direita do vídeo de cá e simplesmente eliminar já de uma vez é bastante comum também se a gente quiser, por exemplo a gente achou um frame certo que a gente quer aqui eu quero cortar a parte de cá mas já quero deixar selecionado esse vídeo porque a minha ideia é jogar ele para o começo da timeline então eu posso simplesmente tem uma outra funçãozinha aqui que na hora que eu corto ele já me deixa o vídeo selecionado ou seja, se eu der um grab nesse vídeo ele já está selecionado ou mesmo posso dar um snap para o começo da linha do tempo isso é muito útil enfim, para poupar tempo mesmo se eu quiser fazer a mesma coisa com a parte de cá e já manter selecionado ele também já me faz fica bastante fácil de mover esses strips agora pela linha do tempo então essas são as novas funções de corte são quatro para cortar simplesmente ou para cortar e deixar selecionado para a esquerda ou para a direita e entramos nas funções de marcadores um marcador é um jeito de editar na verdade é uma escola de edição digamos assim eu gosto muito de editar com marcador porque normalmente eu preciso saber digamos aqui nesse vídeo tem uma palma eu quero saber exatamente aonde está essa palma achei o frame ali e eu quero botar um áudio para sincronizar aqui o normal para mim como editor seria botar um marcador aqui achar onde está digamos esse áudio aqui eventualmente até botar outro marcador enfim encher de marcadores isso aqui e daí navegar entre esses marcadores que é uma função que o Blender não tinha isso o Cineleja já faz eu coloquei essa função aqui para enfim porque aí eu sei que eu quero esse vídeo aqui por exemplo então se eu quisesse esse áudio aqui de volta eu daria o snap nele ali e ele continuaria eu teria achado aqui aonde está a onda sonora da palma e sincronizaria exatamente com o frame certo tá o marcador ele começa a dar uma precisão extra para a gente um certo conforto de saber que você está mexendo ali ou mexendo aqui mas também é bastante comum que você queira eventualmente apagar esses marcadores porque eles começam a poluir demais a linha do tempo no Blender fica um pouco chato de você achar esses marcadores aqui selecionar né aqui eu estou fazendo isso está sendo fácil mas em geral é um pouco chatinho de fazer isso então eu criei outra funçãozinha que é além de navegar ele apagar o marcador mais próximo então ele vai usar o cursor como referência aqui e vai apagando os marcadores sempre mais próximos né se eu tivesse por exemplo uma sequência de marcadores aqui continuaria apagando aqui os mais próximos tá a edição em proxy é um é um assunto um pouquinho mais complexo eu não sei se eu vou manter isso no no script final para tentar entrar na comunidade do Blender mas pessoalmente eu pretendo usar ele bastante que a ideia é o que se você olhar esses vídeos aqui eu já estou usando os proxies para edição ou seja estou usando o meu vídeo original ele é o dobro dessa resolução fiz vários testes de render vários testes de performance e vale muito a pena editar em proxy ou seja em algum momento quando eu terminar essa edição eu vou ter que referenciar esses vídeos aqui para os originais então se a gente olhar esse vídeo aqui ele tem a propriedade de 576 por 240 se eu usar aquela funçãozinha que eu criei ali ele vai voltar aqui tá vendo e vai me referenciar para o vídeo já original né o 1152 por 480 tá então mas edição de proxy é uma coisa muito pessoal o Blender tem uma abordagem que na verdade você pode fazer um a um os proxies por aqui e depois entrar aqui e pedir para ele visualizar o proxy conforme a qualidade que você pediu para ele criar eu acho isso um pouco chatinho porque você vai ter que fazer um por um os vídeos da linha do tempo e se você mesmo que você faça um script para fazer isso ele vai te pedir ele vai acabar usando o ffmpeg que é o o transcodificador interno do Blender aqui que ele usa como base e fazer um a um sendo que se eu fizer isso antes de eu entrar na linha de edição já faço todos de uma vez sem ter que botar na linha do tempo e vou usar meus oito núcleos de processamento ou seja vou fazer oito vídeos por vez vai ser muito mais rápido já vou entrar na ilha de edição sabendo que todos os vídeos estão ali se eu for colocar novos vídeos coloco já faço a versão proxy original e perfeito a minha edição estaria garantida então essa é uma nova abordagem sobre edição de proxy a ideia é que ela esteja assim a mão de você pular de um modo para o outro com um atalho vamos testar isso num projeto real de edição e ver o que acontece eu estou bastante confiante que vai funcionar mas também acho que é uma abordagem pessoal demais não tenho certeza do quanto as pessoas vão saber lidar com isso sem achar que o programa está fazendo coisa errada então deixa por enquanto vamos ver o que acontece esse também é um jeito de pular nas resoluções porque digamos que você terminou de editar com o proxy e pulou para a resolução máxima essa resolução estaria aqui mas você vai fazer testes de cor você vai fazer tratamento de cor e tal e vai ter que fazer renders com a resolução inteira para testar então aqui é um toggle entre as diferentes formas de renderizar para você renderizar mais rápido ou seja ele renderizaria eu estaria usando aqui os meus cento mil cento e tanto mas ele renderizaria a trinta por cento ou seja faria um videozinho menor não seria exatamente um proxy ele é um pouco mais lento do que editar em proxy mas de toda forma ele ajudaria muito a ter um render mais rápido só para ver checar se as cores estão ali batendo ou não durante a pós-produção aqui tem uma série de abordagens com relação às strips que elas são o que? ajustar ao cursor essa eu já reparei que ela tem um bugzinho porque eu tentei gravar esse screencast antes e reparei que tem um bugzinho aqui eu vou consertar depois não vai ser agora mas só para mostrar a ideia dela é o seguinte eu tenho essas duas faixas de vídeo aqui eu quero que elas fiquem alinhadas com o meu cursor vou deixar mais evidente que essas faixas não começam na mesma posição o jeito do blender de fazer isso seria o snap só que na hora que eu fizer isso ele vai alinhar as duas eu vou perder a sincronia que eu tinha áudio e vídeo aqui essa não é a ideia a ideia nesse caso é jogar essas duas para lá ctrl shift alt c como eu falei tem um bugzinho que ele está reconhecendo aqui o começo da linha dessa strip eu achei ela aqui nesse caso o erro está nessa linha exatamente mas enfim bom na verdade acabou de me ocorrer que talvez vocês não tenham visto o que eu acabei de fazer porque eu mostrei o g-edit é que isso aqui a captura está sendo feita pelo blender então desculpa aí acho que não mostrou mas enfim eu sei a linha que está no código lá eu não mudei ainda para já fazer esse screencast mas a ideia é que isso aqui já reconheça essa strip aqui então por exemplo se eu fizesse a mesma coisa com essas strips aqui que não tem um deslocamento repara que elas dariam certo mas isso é fácil de corrigir já até é bom mapear esses bugzinhos porque da próxima vez já não vão acontecer se eu quiser depois alinhar eu fui editar fui mexer 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 eu tenho toda a liberdade de mexer com esses vídeos aqui depois eu quero alinhar eles de volta alinhá-los de volta ao começo da minha linha do tempo então eu jogaria aqui ctrl shift s e eles vão se você reparar também nesses vídeos aqui se eu jogar para lá na verdade essa parte aqui já não está com o bug ele já reconhece que esse vídeo aqui começa antes desse de cá então eles podem ser alinhados para o começo alinhados para o cursor e eles também podem ser movidos para cima e para baixo de um jeito mais fácil por tecla de atalho isso daria para fazer usando o G e o Y que eu manteria aqui mas às vezes é mais prático mesmo ter isso por tecla de atalho então aqui tem um jeito de subir e descer essas trilhas e outra coisa que acontece é o seguinte deixa eu duplicar mais uma trilha aqui para mostrar um comportamento do Blender que é o seguinte por padrão o Blender pega e navega pelas trilhas ele sempre navega pelo começo das trilhas se vocês repararem aqui então ele está navegando lá e vai chegar no final de uma ali às vezes só que o normal é que a gente queira por exemplo pegar uma trilha daqui e eu quero que essa trilhinha daqui seja alinhada com o final dessa então se eu fizer isso eu não vou ter como alinhar essa mesma trilha então cria uma função que ele reconheça também o final de cada strip como dá para ver aqui ele está reconhecendo inclusive o corte original da strip talvez isso não precise mas depois a gente dá uma ajustada mas a ideia é que ele ache aqui o final e aí sim eu posso dar um Ctrl Snap para cá trazer essa trilha perfeitamente alinhada então é aquilo que eu estava falando de precisão de frame é bastante normal que a gente queira que esse vídeo colhe aqui no final dessa trilha esse é um jeito um pouco mais fácil de fazer então essas duas funçõezinhas mostrar a waveform se eu quisesse ver essa onda de áudio aqui eu teria que vir aqui e apertar esse botão e isso fica muito pouco prático se a gente quiser ver várias ao mesmo tempo por exemplo é mais fácil ter um atalho que faça isso ou todas de uma vez por exemplo fica bastante fácil de mexer a gente escolhe as que a gente quiser e mostra a onda sonora agora são uma série de funções porque conforme a gente vai editando normalmente para ajustar essa timeline aqui eu teria que descer nessa tela de cá e apertar o E aqui para a linha do tempo ser ajustada a minha ideia é tirar essa tela como eu falei então eu criei algumas funçõezinhas que são aqui Alt End ele vai reconhecer o final da trilha Entity Current ele vai reconhecer Shift E o cursor aonde eu tiver com o cursor eu vou jogar lá para o final começar no cursor Shift Alt S começar no zero se eu quiser estou fazendo uma série de edições aqui renders aqui mas depois eu quero simplesmente alinhar essa trilha de novo para o começo então Alt S volta lá para o começo eu realinharia todos os vídeos Select Inside Preview é o seguinte se vocês repararem aqui eu estou sempre jogando esse número daqui é o número onde o Blender vai usar para fazer o render da linha do tempo sempre que eu mexo nessa deixa eu pegar aqui Timeline Start Current Shift Alt S sempre que eu ajusto essa linha do tempo aqui na verdade eu estou ajustando as duas coisas ao mesmo tempo esse não é um comportamento padrão do Blender o Blender ele usa essa tela aqui como seria a tela de visão mas isso acaba sendo um pouco confuso porque você trabalha na tela de visão mas quer renderizar você teria que vir aqui e ajustar essa tela de render em especial tem uma teclinha de atalho aqui que é o P que serve para você ajustar uma visão a um ponto específico então repara que aqui agora ele usou essas duas coisas ponto de entrada ponto de saída daqui mas não atualizou isso no render isso pode ser bastante confuso então o P continua sendo bastante útil para a gente usar aqui mas a ideia dele é selecionar usar isso aqui fazer uma seleção dentro dele ele vai reconhecer os vídeos aqui e daí sim eu vou criar um loop dentro dessa seleção que vai ser sempre ajustável as duas coisas ao mesmo tempo para não ficar confuso então se eu quisesse por exemplo botar esse vídeo aqui a partir do P eu posso vir aqui selecionar esses dois vídeos por exemplo Shift A vai selecionar depois eu posso criar um loop usando esses três vídeos aqui como referência mais uma coisa que é bastante interessante nesses novos scripts é o seguinte estou editando esses três vídeos aqui eu quero aproximar a minha visão deles porque nesse caso aqui eu tenho um vídeo que tem quatro minutos e pouco se eu tiver com um vídeo de dez de quinze isso daqui vai começar a ficar muito longe para mim ele vai ficar mais ou menos assim se eu der um home que seria a tecla que faria isso ela vai reconhecer todos os vídeos da linha do tempo isso não vai adiantar muito se eu tiver vários vídeos na linha do tempo o que vai ser bastante comum a outra tecla seria o Dell mas o Dell no caso não vai me aproximar está vendo que ele só aproxima o eixo horizontal não me aproxima aqui para frente então se eu quiser dar o zoom aqui pronto me perdi completamente nessa linha do tempo fica difícil de achar fica difícil de editar fazer um corte preciso dentro desses vídeos aqui então para isso eu fiz uma mistura dos dois que é esse end que ele vai pegar e dar um zoom só nos vídeos que eu selecionei então se eu tiver só com esse aqui vai me dar um zoom só nesse aqui similar ao delete mas se eu tiver com mais vídeos selecionados ele vai me ajustar essa linha do tempo sempre para ficar bastante próximo aqui para eu poder ter essa precisão finalmente aqui estão algumas funções que elas estão bugadas eu vi no screencast que eu tentei fazer anterior mas a ideia delas é o seguinte uma vez selecionado isso aqui digamos com o end vamos selecionar esses dois vídeos aqui dar o end eu posso querer ainda assim aproximar mais a minha tela então daria ctrl shift ctrl home aqui está tendo um bug que o ctrl home e o ctrl end estão indo para a esquerda e para a direita a ideia deles não é essa a ideia deles é dar uma aproximadinha aqui maior de 10 em 10 segundos aproximadamente como o blender mudou a versão eu acho que o código mudou um pouquinho eu não tive tempo de atualizar ainda mas já mapeei esse bugzinho sabendo o ctrl end seria para ele afastar ao mesmo tempo aqui ele está afastando mas ele está ao mesmo tempo indo para a direita se você repara bem e finalmente o shift ctrl end desculpa que era esse que eu estava mostrando agora ele dá uma afastada geral porque as vezes você tem mais vídeos na linha do tempo em várias ocasiões aqui em cima e para você dar uma ajustada em geral para jogar ele para cima jogar ele para baixo é mais fácil você afastar ele não deveria estar puxando para a direita igual ele está mas enfim depois eu dou uma consertada tem alguns bugs aí fica aí então o screencast essas são as novas funções são mais ou menos 31 novas funções a grande ideia por trás do screencast é não só mostrar porque é difícil simplesmente escrever a respeito as pessoas tem que ver isso aqui está um pouco longo esse vídeo eu sei mas a ideia é mostrar mesmo para as pessoas saberem o que significa e mais do que mostrar porque esse é o momento de ter novas ideias então se você de repente está vendo esse vídeo pensar em alguma coisa útil que você sempre usa num editor de vídeo esse é o momento de sugerir de falar olha cara putz eu sempre faço uma parada assim aqui no editor de vídeo e eu queria ver se dá para fazer putz se for fácil a gente já faz já bota aqui no meio eu sempre falo do pessoal do KinoRaw da Espanha o Carlos Padial que também tem uma série de scripts para melhorar essa linha de edição que eu consultei digamos para aprender a fazer o código mas não usei como base aqui não tem nada dele ainda mas mesmo porque cada um tem uma abordagem um pouco diferente mas a ideia até talvez no médio prazo a gente fundir as duas coisas e criar uma coisa só de um super plugin de edição de vídeo para Blender para deixar as coisas bastante fáceis como eu também mencionei às vezes esses scripts perdem as referências você está mexendo aqui ele perde a referência que passa mas não funcionar do nada provavelmente é um bug interno do Blender ou na verdade mais provavelmente eu não sei fazer o Blender se referenciar sempre a mesma coisa igual parece óbvio no código então é uma conversa que eu vou ter com o pessoal da Blender Foundation dos desenvolvedores de Python eles vão muito me ajudar nisso aí e cara enfim é isso obrigado aí por assistir e tendo ideias mande as ideias porque a hora é agora porque depois a gente vai entrar em ilha de edição aí com três vídeos sequenciais vai ser bastante difícil parar para ficar codando qualquer coisa então fica aí boa sorte fica com o ratinho aí do que eu não sei se é o comichão é um céu coçadinha mas ele é bem parecido é eu não sei eu não sei é é eu não sei